Nós temos aqui um outro grande representante da nossa hebraica nesta bancada, vamos falar com o nosso querido professor, ele que é o chefe, o catedrático do Instituto Samidana, aquele que nunca te engana, ele vai falar hoje sobre o que professor, uma notícia... Hoje temos muitos assuntos, vai ser rapidinho, é o giro da economia... Sem vinheta, vinheta... Não sei se tem vinheta... Você viu lá o milionário, você esqueceu, que eu te falei ontem, de março... Não, mas era pra fazer hoje? Faltou na aula... Nota zero! Eu tô gerando o milionário, era pra fazer? Era hoje? Não, não sei, vamos deixar pra depois então... O que aconteceu? A gente falou aqui várias vezes, o pessoal fechou a escola, fechou muito tempo a escola, tinha shopping funcionando e escola não, a gente perguntou na época pro Bruno Codro, mas a escola, criança, criança não se comporta direito no sentido dos cuidados em relação a convite, Enfim, mas foi um absurdo, abriram tudo, menos escola, foi um dos últimos a abrir... Moral da história, fizeram uma pesquisa, o Instituto Todos pela Educação, e aumentou 66% o número de crianças entre 6 e 7 anos que ainda não sabem ler... E aí falam, não, mas vai recuperar... Bom, pode recuperar, mas você sabe que nessa idade, até 6, 7 anos, é quando forma personalidade, o próprio cérebro da criança, tem alguns estudos que falam que ele é moldado, então é um absurdo. Também temos um outro assunto rapidinho, que é hoje o Palmeiras passa, eu acho, Kalina. Hoje o Palmeiras passa, 75% é a chance de classificar. Por que 75% de chance? Ele bolou. Deixa eu fazer uma pergunta pra você agora. Posso fazer uma pergunta? Claro. Tudo na vida é estatística. Sim. Se você tiver os dádolos... Numbers. Sendo os dádolos, Samidana vai lá e destreve os dádolos. Mas... Uma coisa é a estatística descritiva, que é sobre o passado. A outra coisa é a estatística preditiva. Calma, professor. Me deixa mais difícil. Pensava eu esta manhã, dando uma gola... Jornal. O seguinte, o ano passado o Palmeiras jogou o Mundial. Sim. E perdeu. Perdeu. Sim. Esse ano ele vai jogar de novo. A possibilidade dele ganhar é maior porque o outro ano ele perdeu? Não. Não é? Não tem nada a ver? Então a estatística não conta. Um pouco tem a ver porque... Não, um pouco não. Não, pelo seguinte... Tem ou não tem? Eu entendi a pergunta. Você tem que ver a similaridade dos times em que o Palmeiras tinha no ano passado e que tem esse ano. Tá certo. E dos adversários também. Então, tem um pouco de similaridade, mas não é muito. Mas eu acho que eu entendi a pergunta do Emílio, Samir. Ele queria dizer do retrospecto, que nesse caso a estatística é 100% negativa e você disse que hoje ganha. Hoje eu acredito que ganha e acredito que fará mais de um gol. Mas a gente vai ver, o jogo começa a uma e meia. Você tá bem mais carado, hein? Ó. Samir sensitivo. Mais carado. Se não ganha, vai pra Barra Funda. Não. Tá dando resultado? Mais do que um gol? Mais do que um gol? Eu acredito, mas pode... É pelo Food Science? A gente pode... É pelo Food Science. Food Science. Acessa lá, é de graça. Também não tem muito número, mas é de graça. Muito bem. Boa pra Barra. O Samir tem funcionários? Jabá. Não tem Jabá, porque a gente não ganha dinheiro com nada. Não tem o que a pessoa põe. Jabá. Ele faz por outro. A gente faz de trouxa mesmo. E a última coisa, Emílio, são os Oscar. Vai ter Oscar, já tem os indicados. Você já sabe? Você sabe. Saiu hoje os indicados. Você sabe que você não está dando o resultado de Big Brother. Mas ninguém está vendo esse Big Brother. Eu acho que está. Como não? Não, eu não estou, mas não veio o dia. Não, vamos mudar, então. Mas, ué, é só você pedir a pesquisa, porque ele não acompanha nada. Ele é profissional, meu amor. Eu sou profissional. Se você pedir, ele traz. Vamos trazer. É que hoje tem paredão, mas nem sei quem está. Não, não. Semana que vem. Semana que vem. Então, eu estou devendo. Tá devendo. Os milionários. Tá devendo. O Oscar. O Big Brother e o Oscar. O Oscar, muitos filmes que eu não tinha visto, né? Filmes que estão saindo agora. Belfast, Não Olhe Pra Cima, Duna, Licorice Pizza, Ataque dos Cães, No Ritmo do Coração, Drive My Car, que se eu não me engano é um japonês. King Richard, que é o do Hugh Smith. O Beco do Pesadelo, que eu acho que é o melhor. Muito bom. E Amor Sublime e Amor são os indicados para melhor. Do mexicano. Amor Sublime e Amor é o West Side Story. É, é o West Side Story. Spielberg, né? É, tá chegando. É uma... É um remake. É um remake. O Beco do Pesadelo também é um remake. Mas é do Guilherme Del Toro. O mexicano. E o... Vai, Del Toro. E o Bradley Cooper. Bradley Cooper. Lindo. Bradley Cooper. Você acha ele bonito? Bradley Cooper. Parece. Lindo. Ele parece comigo. Ele está colocado. Deus, Deus. Ele é bonito. As pessoas concluíram lá em cima. É. É igual o Sam Denner. O Bradley Cooper fez o filme com a Lady Gaga. Sim, sim, sim. O... Chato. Não, esse era chato. Foi um remake. Não, é musical chato. Qual? Não, musical é sempre chato. É nada, é legal. O West Side Story. La La Land. Nossa, La La Land é insuportável. Não, La La Land é muito solto. Começa a cantar. Começa a tocar e eu danço. É muito solto. Tem uma pizza e aí para tudo e começa a dançar. Começa a jogar a pizza por alto e você me passa a pomada. Você gosta do musical? Você gosta, Sam? Só da Disney. Eu odeio musical. É. Power of Dog é bom. Que é o do... Ataque dos Cantos do Benedict Cumberbatch. Esse eu vi no eu gostei. É bom. Eu gostei. Achei muito louco. Não, mas é bom. Duna, você viu? Eu assisti. Duna é. Bom? Não. Star Wars. É Star Wars, né? Quem gosta do filme, do livro, né? Porque quem não gosta fica meio avulso. É Star Wars. É quase um Star Wars. O que que é? Não ganha, não ganha. Isso daí para ganhar melhor filme. Homem-Aranha vai ganhar, hein? Homem-Aranha tem que ganhar. E Belfast você viu, né? Belfast. Vi, vi. É bom, né? Eu não vi. Não, mas é tipo aquele Roma. Preto e branco. Filme de arte. Bom, então, dos mais blockbusters, temos King Richard e o Luiz, que é um... Que é da Serena Williams. Das Irmãs Williams. Bom demais. E o Beco do Pesadelo. Você aposta nesses dois? Não, eu preciso ver as estatísticas, porque a gente olha os outros prêmios que ganhou. O Will Smith pode ganhar o Oscar com este filme, segundo informações. Vai ganhar. Pode gravar aí. Pode pôr aí que eu... Ele tá pra... Pra... Como melhor ator indicado. Vai ganhar. Como é que você faz a estatística do Oscar? Do Oscar, eu olho... Rouba, né? Que não tem jogo. Ele rouba. Ele assiste a TNT. Difícil. Ele acertou todos no último. Ele acerta. Mas não, mas... Ele grava depois. Você olha os prêmios anteriores, aí você vê a similaridade. Por exemplo, quando ganhou o BAFTA ou... Globo de Ouro. Globo de Ouro. Essas categorias se parecem mais. Sempre é do ano passado e você pega pro ano... Não, sempre você olha... No caso do Oscar, você pega os últimos... O histórico de relação entre os prêmios. Você sempre erra um. Ah, nunca dá pra acertar. O Big Brother é engraçado. É pra você ser mais humilde. O Big Brother, ele acerta todos. Erra um. O Oscar, ele acerta... Exato. Erra sempre um. É pra manter a humildade. Não dá pra ser perfeito, né? Ele acerta sete. E a galera do Twitter só separa o erro dele. É. É sempre o figurino. Mas tudo bem. O Sam não gosta de figurino. Figurino. É sempre o figurino. É que tem categorias que são técnicas, que aí é... E tem categorias... Mixagem de som. É, mixagem de som. As técnicas eu acho que são mais fáceis de acertar. E o Homem-Aranha, você gostou? Você gostou, Sam? Eu vi com o pequeno Pirilico. Olha, eu não vi a filme de herói. Então eu não tenho todas as referências. É, precisa de referência. Mas assim, como eu fui não esperando nada, eu gostei. Você gostou? Não, mas não dá pra comparar o Homem-Aranha com... Não, não dá. Com esses filmes, assim como... O Alba aqui gosta. Para, bom pra caramba. Não, mas eu acho que merece ganhar isso. A hora que aparecem os três... Ele chorou. Ele chorou. Alba chorou. Eu chorei. Ele vai de Homem-Aranha no filme. Aparece os três. Você assistiu? Foi no cinema, velho. Foi disfarçado, né? Mais efeitos especiais. Tem que assistir. Tem que ganhar efeitos especiais. Foi uma bilheteria... Acima de um bilhão. Quem movimento tem que levar, né?